Vamos falar agora de um caso macabro, porque tem novidade na investigação da morte das duas crianças que foram encontradas esquartejadas na região metropolitana de Porto Alegre. Hoje pela manhã, retroescavadeiras foram utilizadas para vasculhar o terreno onde fica localizado o templo satânico na cidade de Gravataí. A polícia suspeita que os corpos estejam enterrados no local. O trabalho foi realizado pelo corpo de bombeiros, que utilizou cães farejadores e retroescavadeiras nas buscas. O objetivo seria encontrar corpos de pessoas que podem ter sido sacrificadas no templo. Até o momento, a polícia ainda não informou se alguma coisa foi encontrada. Em meio a isso, a justiça negou o pedido de liberdade para Silvio Fernandes Rodrigues, principal suspeito de realizar rituais satânicos em Gravataí. A decisão é da comarca de Novo Hamburgo. Agora, a defesa do bruxo irá entrar com o pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Silvio Fernandes Rodrigues está preso com outros três suspeitos desde o dia 27 de dezembro. O prazo para a conclusão total do caso foi prorrogado. A polícia civil terá mais 60 dias para concluir o inquérito. A polícia civil terá mais 60 dias para concluir o患as naturally. A polícia civil terá mais 60 dias para concluir o foco de limitar sua opposed. Também sempre debaixo eravertise para concluir o concluir oità gay doInto do Sul. A polícia civil terá mais 30 dias para concluir também com a 저�g conservação deQU's iTunes. Obrigado.